Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge, eu sou da empresa Ion Logistics e nós estamos aqui tendo a oportunidade de entrevistar Adriano Valente Rocha, que é um corretor especializado na área de supply chain e logística. Tudo bem, Adriano? Olá, Jorge, tudo bem? Ótimo, muito bom estar com você aqui e eu gostaria de fazer uma pergunta. O que representam fatores como globalização, aumento da terceirização e maior demanda por melhores níveis de serviços para o ambiente de risco na cadeia logística? Jorge, esses elementos, na verdade, eles têm uma influência gigantesca no aspecto de risco para a cadeia logística. Se a gente entender que risco significa incerteza, quanto mais terceirização, ambiente global, exigências, padrões de exigência diferentes, nós aumentamos as incertezas em relação a processos, a pessoas, a responsabilidades. Então é imenso o peso destes itens no que diz respeito a riscos na cadeia logística. Ok, agora uma outra pergunta. Seguro é gerenciamento de risco? Poxa, excelente pergunta que você faz. Na verdade, seguro não é plano de gerenciamento de risco, muito embora muitas pessoas acreditem nisso. Seguro, na verdade, é um tijolinho, é uma parte do programa de gerenciamento de risco. Então, um programa como um todo, ele vai verificar, ele vai elencar todos os riscos que existem. Aqueles que são transferíveis para uma seguradora, por exemplo, podem ser transferidos para um seguro, para uma pólice. Aqueles que não podem ser transferidos, nós chamamos, nós denominamos a isso, um plano de contingência ou um plano de prevenção. Ok, agora uma outra pergunta bastante interessante. O PGR é uma situação isolada, autônoma ou depende de outros elementos na organização? Poxa, excelente pergunta, Jorge, porque eu te falo o seguinte. Muita gente acredita que são blocos isolados dentro de uma organização, a parte de gerenciamento de risco e seguros, mas não é isso. Os seguros, eles são sempre acessórios. Eu costumeiramente falo para os nossos amigos e clientes que só faz seguro quem tem progresso. Ou seja, se você não tem uma situação, não adianta você cogitar em ter um seguro. Por exemplo, se você não tem um carro, não adianta falar de seguro de carro. Então, todo tipo de seguro, plano de gerenciamento de risco e todos os afins, eles são acessórios às situações. Então, jamais um plano de gerenciamento de risco andará de forma autônoma dentro da organização. Que pastas devem ser consideradas para um plano de gerenciamento de riscos? Jorge, dentro de uma empresa há uma série de departamentos, de pastas, que o seu conjunto fazem com que a empresa tenha sua continuidade e que desempenhe as suas funções. Então, para um plano de gerenciamento de risco, é necessário considerar os riscos relativos a pessoas, o risco relativo a responsabilidades, o risco de transporte e o risco patrimonial. Ou seja, a certeza da conservação daquele bem que está sendo transportado, aquele bem que está sendo levado. E tudo isso deve, sim, fazer parte deste plano de gerenciamento de risco, justamente para que os riscos, as incertezas sejam minimizadas e os resultados positivos maximizados. Uma outra pergunta. Por que, apesar de inúmeras tecnologias, técnicas e rotinas já existentes no segmento, há ainda situações que empresas amargam perdas? Na verdade, é assim. Todo plano de gerenciamento de risco, ele não, vamos assim dizer, ele é um processo contínuo de amadurecimento, de incremento. E a gente fala isso sob o ponto de vista da maturidade das empresas, no que diz respeito à sua atuação como empresa e na maturidade dos processos. Então o que acontece? Empresas que têm longa estada, que têm uma experiência junto a clientes ou que têm executivos já experientes, conseguem aprofundar-se nas possibilidades de riscos, nas possibilidades de perdas que podem acontecer. Já empresas, às vezes, muitos júniores, empresas iniciantes no mercado, não visualizam o todo. Ou, às vezes, não consideram que um ou dois itens podem acontecer e detonar, que podem prejudicar o resultado da sua atividade. Então, eu diria que isso acontece porque nós estamos vivendo em um ambiente complexo, em que a maturidade das empresas condiciona muito a questão do gerenciamento desses riscos, mas também nós temos elementos externos que fazem com que os planos não sejam plenos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, mudanças de legislação, guerras, conflitos. Hoje, infelizmente, existem situações de pirataria no mar, você tem convulsões na natureza, você tem uma série de elementos que são externos, às vezes, à condição da atividade da empresa e que podem ocasionar perdas porque não foram previstos nos planos de gerenciamento de risco. O que representa um plano de gerenciamento de riscos em uma empresa de logística? Na verdade, tem um peso tremendo. Por quê? A gente sabe que a logística como em si, a cadeia logística, ela é de fundamental importância para o mercado como um todo, para a economia, para o mundo moderno. Só que, como nós falamos, existem inúmeros elementos que condicionam o resultado dessas empresas. Por mais bem cuidado, por mais bem conduzido que tenha sido feito a atividade, a realização dos trabalhos, existem incertezas que podem provocar perdas ou até ganhos. Então, hoje, um plano de gerenciamento de risco é fundamental para empresas da cadeia logística. E aí, muita gente pensa, puxa, mas o plano de gerenciamento de risco serve só para transportadoras? Não, ela serve para todas as empresas que estão envolvidas. Umas acabam tendo um peso maior em determinada pasta, como nós falamos, outra em outra. Mas, num termo geral, o plano se serve para todos. E, uma última consideração importante, o plano de gerenciamento de risco, como disse, ele é acessório ao plano da empresa, ao plano estratégico, ao plano de operação. Ele deve ser revisado tantas vezes quanto forem necessários, à medida que vão surgindo novas situações. A logística continua sendo contratante de programas de gerenciamento de risco? Muito, na verdade. Por vários motivos, mas nós vamos dizer alguns por experiências, por maturidade da administração, da direção dessas empresas, que percebem que fazer um devido planejamento, que cuidar das incertezas faz muito sentido para que maximize o seu resultado. E, por outra, porque as seguradoras e outras empresas que estão vinculadas, que são fornecedoras desse mercado, acabam por exigir isso. Ou seja, todo mundo que fornece quer ter um mínimo de certeza, ou quer ter um pouco de segurança de que alguns assuntos críticos estão sendo cuidados, que estão sendo administrados. Então, hoje é fundamental se pensar em plano de gerenciamento de risco nesse segmento. Por isso, as empresas de logística são, sim, demandantes e cada vez mais de plano de gerenciamento. Adriano, muito obrigado. As informações foram bastante importantes. Eu agradeço também a participação de todos. Mandem as suas sugestões. Se inscrevam aqui no canal. Em setembro, nós teremos a quarta conferência Olho na Logística, que é uma conferência importante, onde estaremos contribuindo com informações, manter um ambiente de alto nível de networking. Adriano, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Jorge, eu que agradeço. Para mim é uma satisfação estar aqui junto com você e junto ao seu público, trazendo informações relevantes para o futuro de suas empresas, para que possam ter segurança e lucratividade. Muito obrigado. Obrigado.